E eu, vem, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Com tudo que Deus me deu Tenho um cachorro, um grande amigo que me quer Vivo cantando e trabalhando em minhas terras Fazendo roça para ganhar o meu pão Mas minha história é um pouco comovente Quando me lembro me aperta o coração Certo dia ensilhei o meu cavalo Pra bem distante precisava viajar E o cachorro que de mim nunca largava Latindo alegre não parava de pular A noite veio e com ela tempestade Me abriguei numa tapera ali na estrada Passei a noite com meu fiel companheiro Segui viagem no romper da madrugada Galopando pela estrada eu seguia Mas meu cachorro não queria acompanhar Ele pulava em minhas botas e mordia E feito louco não parava de ladrar Eu vendo aquilo eu pensei comigo mesmo Ele está louco e o remédio é lhe matar Puxei a arma com dor no coração E com tristeza tive que nele atirar O pobre cão sangrando voltou cambaleando para a tapera Onde passar a noite com seu dono E o seu patrão com o coração cheio de pena Por ter matado seu cão amigo Seguiu a sua viagem sentindo uma grande angústia Pelo fato acontecido Depois de galopar algumas léguas Cheio de espanto meu cavalo eu parei Tinha esquecido minha pasta com dinheiro Da na tapera onde a noite eu passei Voltei depressa para ver se encontrava Mas tive um choque quando perto eu cheguei Com a cabeça sobre a pasta estava morto Meu cão amigo que eu mesmo vou matei Meu cão amigo que eu mesmo vou matei Meu cão amigo que eu mesmo vou matei